Pega ou passo? Fala, minha Nossa Senhora. Vou falar, vou jogar. E você me fala se você pega ou se você passa no momento. Eu falo, vai. Justo? Falo, falo. Tá pronto. Vamos lá. Eu separei uns nomes, mas se você tiver uns aí também pode jogar. Você começa, mas se você não tiver aí eu pergunto. Tá bom. Bill Araújo. Bill? É só pega ou passo, né? Ou penso também, pode ser. Pega ou penso ou passo? Não, eu penso, penso, penso. A gente já conversou há um tempo, sabia? Porque quando eu ainda morava em São Paulo, antes de eu mudar pra Madrid ele, porque tipo, eu morava num prédio que ficava, os ex-bebês ficavam, depois saia do Big Brother. E aí ele ficou um tempo no meu prédio, eu encontrei com ele num elevador e tudo. Só que ele não sabia quem eu era, eu sabia que ele era. Gente, ficou bem lindo. É, ele é bonito, né? Ele é belíssimo. Mas a gente já conversou há um tempo, só que a gente nunca chegou até nada. Nem encontrar, assim, de oi, tudo bem, não sei o quê. Nada, nunca. Mas eu pensaria, pensaria. Ah, gente, eu tô... Véi, a farofa vai ser muito boa. Eu acho que o Carol vai roubar o título da Boca Rosa, viu? Da Boca Rosa, da Viih Tube. Da Viih Tube, é. Boca Rosa tá on esse ano de novo, vai ser disputa. Então, ela é incrível, ela é maravilhosa. L7. Ah, gostado, que maceta. O L7, eu acho que não. Quer dizer, ele é lindo, maravilhoso, estiloso, tem todo um bobado. Mas ele é amigo do meu ex. Ah, justo. Então, daí nada. Que é o Lenon. É o Lenon, isso. Mas também, se quiser, tamo aí. Êêêê! Deixa baixo, deixa baixo. John Vlogs. Essa Camila não presta. Então, Camila, como é que tá a família? Tudo bem? Não, pega o preço, só passa. Não precisa dizer que já pegou, já passou, já... Mas se já pegou, pode falar. Pode também. Não, gente, o John, ele é um menino muito legal, sabe? Tipo assim, no sentido de... Muitas vezes, ele sempre me perguntou, assim, como que tava a minha vida, como é que eu tava, se eu precisava de ajuda, se eu precisava, tipo, de alguma coisa pra gravação, não sei o quê. Ele é um menino muito da hora mesmo, sabe? Mas o problema é que ele é muito novo também. E eu, como eu falei pra vocês, sabe? Você prefere homem? Porque eu me envolvi com o menino mais novo, deu B.O. Então eu já tenho um negócio assim. Então eu prefiro o homem mais velho. Tá. Prefiro. Ainda mais agora, depois de ter filha também, a gente quer uns homens mais... É. Pra ter mais um eito aqui. Mais maduro. Tá tudo certo, sabe? Então hoje, assim, nesse momento da minha vida, eu teria homens mais velhos. Gui Araújo. Inclusive, eu vi uma bada que eles chamam juntos esses dias. Você viu? Eu vi. Eu vi que eles chamam juntos. No seu apartamento, inclusive. Olha! Olha que nosso convidado, quando vem pra cá, a gente estuda a vida da pessoa. Gente, eu até chorei agora. Guilherme. Guilherme, eu pego. Caso. Eita! Eu, Guilherme, assim, eu vou falar pra vocês, sabe o que é? A minha relação com o Guilherme é uma das relações mais legais que eu já tive com homens, assim, na minha vida. E eu vou ser muito sincera. Tipo assim, todo mundo me fala, ah, Guilherme, é embuste, é isso, é aquilo. Juro por Deus, juro por Deus. E todo mundo fala que ele é embuste. Mas o Guilherme, eu conheci o Guilherme quando eu tinha, sei lá, meus duzentos e poucos mil seguidores. E aí, eu vivia mandando um direct pra dizer que ele era o meu crush da minha vida. Atacante, como sempre, né? Aí, na época, ele disse que viu o meu direct. E aí, foi ver meus stories. E aí, nos meus stories, eu tava contando de um chifre. Caramba. E aí, eu falo, vixi, essa aqui é a doida da cabeça, gostei. Aí, desde então, a gente conversa. E aí, acho que mais ou menos, tipo, uma semana, dez dias depois, eu vim pra São Paulo, a gente se encontrou, ficou. E aí, desde então, todas as vezes que a gente se encontrava, assim, tipo, solteiro, ele, solteiro, a gente ficava. E a gente é muito parceiro, muito brother, porque a gente conversa de todas as resenhas possíveis. A gente fala de outras pessoas. Ele fala da mina que ele pega, fala do menino que eu pego. A gente é muita amizade colorida, sabe? Era isso que você ia falar. A gente é muita amizade colorida, a gente é muito brother. Então, assim, ele é muito legal. Ele conheceu minha filha, ele conheceu minha irmã, foi na minha casa. E a gente não tem compromisso nenhum. Mas se alguém falar, vamos ficar serinho, vamos caminhar pro namoro… Vai. Vai. Olha! Não, mas é isso. Mas é isso, você já conhece. Você já conhece, ah, lógico. Porque dos carinhas que eu tô conhecendo hoje em dia, eu tô mais, tipo, dou um beijo e tchau. O Gui é um pessoal que a gente conversa sempre, há muitos anos. Há muitos anos. Então, nesse momento, ele é o cara que você mais estaria interessado. Não, não, também não é assim, meu amigo. Imbuste, imbuste, por favor. Imbuste, imbuste. Safado? Safado. Mas, Guilherme, tamo junto, gosto muito de você. Você é um gato, aquela… É isso. Mas pode mudar, né? Tipo assim, tem muitos homens que quando encontra uma mulher que muda… Não, e eu vou te falar, o Guilherme, de todas as pessoas que eu tava planejando pegar quando eu tava na Espanha pra vir pra cá, ele era o que eu tinha menos expectativa. Aham. Porque na minha cabeça, assim, apesar de já conhecer há muito tempo, ele é um sofá, sem vergonha, né? E, tipo, quando você tem uma filha, família e tudo, você fica mais receosa pra se envolver com as pessoas. Uma Guilherme conheceu a minha filha, ela é apaixonada da minha filha. E eu fiquei, tipo, assim… Bacana, bacana, bacana. Mas eu adoro ele, ele é uma pessoa, tipo, top. Eu acho que se a gente nunca der nada na vida, ele sempre vai ser um puto amigo meu. Porque eu adoro o Guilherme, eu adoro a companhia dele, ele é muito divertido. Eu gosto dos amigos dele, ele gosta dos meus amigos, da minha família. Eu acho que é isso que importa, tipo, deixa a vida lá, vamos ver no que que dá. Tchau, tchau, tchau.